Ainda falta um tempinho para o Dia dos Pais, que é no segundo domingo desse mês, mas o comércio já está preparado para receber os consumidores. E em Marília, o tempinho frio deve ajudar. Os lojistas apostam na liquidação de inverno para fechar o caixa no azul. Veja só. O comércio já está no clima de Dia dos Pais e Claudinei não pensa em outra coisa. Esse ano a expectativa é de ganhar um presentão. Vamos, vamos ganhar sim, vamos dar toda a expectativa. Isabela não perdeu tempo e para agradar o maridão, saiu as compras com bastante antecedência. Tem que dar uma pesquisada, né? É bom com antecedência, né? É verdade, porque se deixar para ir em cima da hora não dá. Está certo que o Dia dos Pais é só a quarta melhor data para o comércio. Mas eles, ou melhor, nós, merecemos um carinho especial, não é mesmo? Com certeza absoluta. Eles são os amores, merecem mesmo. E o paizão daqui merece mais ainda. Ah é? Todos os papais. Porque eles também estão ajudando a gente. Leva para a escola, faz o almoço, cuida. O movimento no calçadão da rua São Luís ainda é considerado baixo, mas os comerciantes estão otimistas. Nesta loja, inaugurada há apenas dois meses, o estoque foi reforçado pensando justamente nos pais. A gente tem uma linha de solar, tratamento polarizado, trouxe bastante peças novas, lançamento. Tem bastante produto aí para trabalhar. Elisângela tem uma loja de confecções em uma galeria e acredita que em relação à crise, que deixou muita gente com medo de ir às compras, o pior já passou. Começo desse ano para cá melhorou bastante em relação ao ano passado. E eu acredito que esses dias dos pais vai ser bom, vai ser financeiramente, acho que para o comércio vai ser bem legal. A Associação Comercial Industrial de Marília estima um aumento nas vendas de até 6% em relação ao ano passado. Movimento que deve ser impulsionado pelas liquidações de inverno, que já podem ser vistas em várias lojas. A gente está com uma expectativa muito positiva, o dia dos pais, a grande liquidação que nós vamos entrar essa semana. Então vamos ver se agora o segundo semestre reage. O final do inverno faz com que as empresas façam as suas liquidações de inverno. Nós temos também recursos entrando no bolso do consumidor. Até o dia 31 de julho nós tivemos a questão do fundo de garantia, as contas inativas do fundo de garantia. E agora nós temos a partir desse mês de agosto e setembro o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados. Então é um recurso interessante que entra no mercado de uma forma geral e faz com que o consumidor aproveite essas oportunidades. Isso merece muito mesmo e o pessoal tem que vir. Não esqueça do papai, por favor.